A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra. Entra. Podes deixar de enganhar? Não? E explicar-me o que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero ir para a minha casa. Foi exatamente por isso que eu trouxe até aqui. Esta pode ser a tua casa. Olha, 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 olha... O que é que se está aqui a passar? O que é que a Céia Ordinária está a fazer na minha casa? Desaparece daqui! A Gabriela não vai a lado nenhum. Tu estás a gozar com a minha cara? Tu não estás a ouvir o que eu estou a dizer? Não! Chegou finalmente a hora de vocês as duas saberem a verdade. A Gabriela é a minha filha. A tua irmã. Tu estás a gozar com a minha cara e eu a ver-te. Tu foi o quê? Tu acordaste feita a Madre Teresa Copotá e resolveste a brigar aqui em casa uma sangue na porta... Calma! Leva-te um chapéu! Ei! Lúcia! Desaparece! Eu não inventei nada! Não inventei nada! A Gabriela não vai a lado nenhum. É a tua irmã. É! Quer tocar ou escar não. E está em convalescência. Precisa do nosso apoio. Ai, Paulo! Precisa do nosso apoio! Tu andas a comer umas coisas estragadas. Não está tudo! Vai lá! Como assim é a minha mãe? Pode-me explicar. Ela não é nada a tua mãe! Está calada-me! Eu não estou falando! Só! Só sim, senhora! Fui eu que deixei à porta de casa do Anselmo. Logo depois de nasceres. Fizeste o quê? Me abandonei. Eu não tinha condições. Mas agora, se faz favor. Não me interrompam. E oçam até ao fim. Uma hora. O caminho para.